O árbitro apita e começa a partida. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza! Boa jogada ali pela esquerda. Pode organizar bem a jogada. É lateral. Neymar! Está sozinho. Tem que resolver a parada. Tem que mandar a bola lá na frente. Aí não. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Gomes. Messi. Messi. Gol! Uma cacetada de longe! Que finalização maravilhosa! Você pode reclamar do goleiro se foi na bola, se não foi, se ficou parado, se foi nela. Mas o fato é que o mérito é de quem bate. É difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou. Então voltamos ao jogo. Voltamos ao jogo. 1 a 0. Está aí um jogador que sabe fazer gol. A cada 100 oportunidades, ele marca uma 103. Olha que lançamento ele fez! Messi. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Está certo. Está certo. Está certo. Pelo chão dificulta a defesa. Digni. Gomes. Pode ir levando até aparecer alguém. Duran. Duran. Não tem dúvida nenhuma. A falta está marcada. Bom, ele praticamente está pedindo para levar o cartão. É o último aviso. Ele deu um chute forte para frente. Digni. Está com o adversário marcando forte. Bem pertinho. Suárez. Que bolaça! É agora! Grande chance para ele! Sobrou para ele, na medida. Gol! Eles querem liquidar a fatura rapidinho. Messi. Estava atento ali para pegar o rebote do goleiro. Primeiro mandamento do goleiro. Não pode rebater para o meio da área uma bola como essa. Hoje ele já marcou dois. Vem mais por aí. Estamos agora com dois a zero no placar. Está dois a zero, está bom, mas precisa marcar mais se der, né? Um. Não há tempo para mais nada. Terminada a primeira etapa. Vitória tranquilíssima no primeiro tempo. Dois a zero. A pita ao árbitro e o segundo tempo começa. Opa! Que belo lançamento! É só tiro de meta. O goleirão tentou encontrar alguém lá na frente. Fez o passe por entre os zagueiros. Olha aí! Uma grande chance agora! Essa saiu! Perdeu uma boa chance! Parabéns! Não é fácil perder um gol tão feito como esse. Começou bem o segundo tempo lá na frente para cima do adversário. Busquets. Roberto. Messi. Suárez. Roberto. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá para bater. Está certo. Está certo. Pelo chão dificulta a defesa. Quase tirou a bola do estádio. Ele tentou fazer tudo sozinho e acabou perdendo a bola. Meteu o bico nela o goleiro. Gostei. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. Grande chance para finalizar. Defesaça do goleiro. Chama a polícia que o cara está sendo perseguido. Está todo mundo descendo ali pela esquerda. Bom passe. Abriu o jogo pela lateral. Foi uma boa chance. Quase saiu o gol. Olha, para essa bola entrar, só se o goleiro fosse eu. Errou feio. Errou feio. Está precisando caprichar mais. Dessa vez não foi, mas tem que estar sempre esperto quando você joga contra ele. De cabeça. Gol! Mais um. Que goleada! Com três gols na frente, já dá para comemorar. É fundamental acertar o passe. Errou. Perto do gol. O Ninton perto assim. Dá o contra-golpe para o adversário e ele fez o que fez e muito bem. Bela jogada para o Barcelona. Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de 3 a 0. Ele não tem medo de partir para cima da marcação. O cara é muito hábil. Sabe o que fazer com a bola. E se o sistema defensivo não se organizar melhor, vai dançar. Vai chegando na área. Tem que caprichar, só com calma. O goleiro esticou-se inteiro para fazer uma grande defesa. Foi uma boa jogada por dentro e a bola só não entrou por um detalhe. Hoje eles estão jogando bastante pelas pontas. Sim, eu percebi isso também. Eles estão tentando abrir espaço no meio para poder tentar uma infiltração, uma bola longa entre as linhas, alguma coisa assim. Isso aí. Joga na direita que pode ficar legal. Essa ele tentou mandar lá para frente. Fez o passe por entre os zagueiros. Opa! Que beleza. Esse aí parece um trator, hein? Ficou com ele no rebote. Espetacular, Messi! Tá na cara que só tem um time em campo. A goleada só aumenta. Messi foi oportunista e aproveitou a bola largada pelo goleiro. Metade do gol vai para a conta do goleiro também. Não podia ter soltado essa bola, né? Esse é o terceiro gol feito com estilo. Ninguém faz tanto gol por acaso. Ele tá merecendo ficar com essa atuação para a história da vida dele. Agora são eles que vão comemorar a vitória. Para mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. Olha a bomba! Defendeu o goleiro. Sabia o que fazer com a bola. Ajeitou bem, mas finalizou mal. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. E lá vai a bola perto da bandeirinha de escanteio outra vez. Ganhou por cima, de cabeça! Chegou para isolar a bola, que estava passeando ali pela defesa. Foi dali mesmo, lá para dentro da área perigosa. Agora está sozinho, tem que decidir o que fazer. Sensacional o passe. Vem coisa boa por aí. Chegou na hora certa. Busquetes. Isso aí! Joga na direita, que pode ficar legal. A bola saiu mais uma vez pela lateral. O tiro de meta foi um presentão, hein? Bateu para frente. Jogou a bola lá pela ponta. Muito bom! Ele recuperou a bola com categoria. Que bolaça! Jogaram a bola. Acabou o jogo. Esta vitória vai entrar para a história. Principalmente pela grande atuação dos atacantes. Após esta... Desenvolvindo. E vamos lá!